Olá amigos do site Helo Ando em Vídeo, eu sou o Junior William, catequista na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Estamos estreando o quadro Catequese, aqui no site Helo Ando em Vídeo. Eu vou levar para você a base da doutrina católica de forma rica, mas numa linguagem fácil. Por que de forma rica? Porque eu não posso subestimar a inteligência dos internautas. E por que numa linguagem fácil? Para facilitar a introdução na doutrina católica, daqueles que ainda estão fora da vida sacramental. Hoje o tema é Nossa Senhora. Maria é a Mãe de Deus, chamada de Nossa Senhora, porque Jesus é o Nosso Senhor. Logo, a Mãe do Senhor é Senhora. Maria é chamada de Imaculada. Por que? Porque ela não tem pecado, nem original, nem venial e nem mortal. E por que se sabe isso? Fácil. Quando o anjo Gabriel anunciou que Maria seria a Mãe de Jesus, ele disse, Ave, cheia de graça. Cheia de graça, observe. Aquilo que está cheio, nada pode ser acrescentado. É o que dizia Santo Antônio de Pádua. Se Maria é cheia de graça, nela não cabe pecado. Isso pode ser facilmente compreendido numa experiência. O professor chega na sala de aula com um jarro transparente e joga pedrinhas nesse jarro. E pergunta para os alunos, está cheio ou está vazio? Os alunos dizem, professor, está cheio. O professor pega então a areia e joga por entre as pedras e ela vai penetrando. O professor pergunta mais uma vez, e agora, está cheio ou está vazio? E os alunos dizem, professor, está cheio? O professor diz, não, calma aí. Pega um pouco de água e joga. E a água vai penetrando entre a pedra e a areia. E o professor pergunta, e agora, está cheio ou está vazio? E os alunos, já confusos, dizem, professor, agora está vazio, não é possível. O professor pega uma gotinha de água e joga. Quando ele joga, derrama. Por isso o salmista diz, o meu cálice transborda. Maria é cheia de graça, nela não cabe o pecado. Bom, segundo aspecto. Maria é chamada de sempre virgem. Por quê? Porque Maria permaneceu virgem. Antes, durante e depois do parto. Antes por quê? Porque ela foi concebida do Espírito Santo. Não teve relações sexuais com José. Por isso se diz, Jesus Cristo é o único homem nascido de mulher e concebido sem esperma. Segundo aspecto. Maria permaneceu virgem durante o parto. E mesmo depois do parto. Por quê? Deus não pode corromper ninguém. Se Deus, que é perfeito, não pode corromper ninguém, não poderia corromper a virgem no ato do nascimento. Ok? Porque Maria é santíssima, perfeita. É o maior exemplo para nós católicos. Mais um aspecto dessa breve aula é o seguinte. Por que das imagens em louvor a Nossa Senhora? Primeiro, as imagens são um sinal de fé e não um amuleto. Segundo aspecto. As imagens proibidas no Antigo Testamento era a imagem de falsos deuses. Maria não é deusa. É mulher. Foi ela quem deu a natureza humana para Cristo. Por isso que se diz que Jesus tem duas naturezas. A divina herdada de Deus Pai e a humana herdada de Maria. Por isso que na cruz Jesus diz, Mulher, eis o teu filho. Apontando para o apóstolo amado. E diz para o apóstolo, Mulher, diz para ele, filho, eis tua mãe. Quer dizer, Maria é a mãe de todos os viventes na graça. Entendeu? Um grande abraço a todos. Esta é a primeira mini aula de catequese aqui no site Alô Ando em Vídeo. Em breve teremos outros assuntos. Se você tem algum assunto interessante que você quer aprender na doutrina católica, envie um e-mail para jrvideoslda.gmail.com Sou o Johnny William e fico por aqui. Forte abraço a todos.